O que a violência do Rio tem a ensinar para você e a sua carreira? Meu nome é Jefferson Rocha e eu vou mostrar como que a liberdade geográfica é importante para você, para a sua família e para a sua carreira. Bem, pessoal, eu acho que todo mundo nessa altura já sabe do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Até o momento desse vídeo, são mais de 35 ônibus que foram queimados, incendiados, mais um trem, um vagão de trem também que parece que foi incendiado e vários problemas na cidade com questão da milícia e tudo mais. Não vou entrar nos detalhes porque provavelmente vocês já têm essas informações do Rio. Bem, eu acho que todo mundo aqui já sabe, eu sou carioca, apesar de eu ter morado três anos em São Paulo, mais ou menos, morei em Jundiaí, morei também em Curitiba durante um bom tempo. Eu sou do Rio de Janeiro, mais especificamente de Duque de Caxias, e morei também em Niterói e eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, talvez vocês vão discordar de mim, mas o Rio de Janeiro é o lugar mais perigoso que eu já morei, de todos esses lugares. E olha que eu já me mudei mais de 10 vezes. De todos os lugares que eu já vivi, o Rio de Janeiro é de longe o mais perigoso. Claro, muita gente que vai falar assim, ah, mas São Paulo também é perigoso e tudo mais. Sim, tem seu perigo realmente, mas a questão é que essa questão de tiroteio, de bala perdida, né, São Paulo é muito menor em relação ao Rio. No Rio isso é absurdo, é absurdo. Eu não sei agora, porque faz muitos anos que eu não moro no Rio, mas pelo jeito não mudou muita coisa. Na época que eu morava no Rio, toda semana tinha tiroteios, toda semana em algum lugar. Porque como eu saía da Baixada Fluminense até a Zona Sul, então em alguma parte ali, na Zona Norte, enfim, em algum lugar que eu passasse a Avenida do Brasil, quem conhece a Avenida do Brasil, né, já sabe o que é, tinha algum problema. Sem falar que eu fui assaltado duas vezes no ônibus, já levaram o celular no Rio de Janeiro, né, não sei se vocês sabem, mas geralmente as pessoas têm o celular do bandido e o celular que é o verdadeiro. Tem também a carteira do bandido e a carteira verdadeira. Quem está dirigindo, geralmente deixa alguma coisa ali, é a amostra ali que é, ou quando deixa, né, hoje em dia não sei se é assim, mas que é o do bandido também. Então o Rio de Janeiro tem todas as coisas, assim, todos os detalhes que muita gente não sabe, né, às vezes eu explico isso para alguns gringos aqui, uns amigos meus aí da Suécia, até da Ucrânia também, dos Estados Unidos, eu explicava que quando eu trabalhava com a galera dos Estados Unidos, eles não entendiam isso, eles falavam assim, nossa, caraca, como assim, dois celulares? Porque um para o bandido já, eu falo assim, a realidade é essa. O carioca que está me vendo aqui vai entender. E, ao mesmo tempo, eu sei que também tem muito carioca que normaliza, que acha que isso é normal. Pois então, eu queria falar sobre isso. E é por isso que eu acredito que viajar é importante, você conhecer outros lugares, você viver em outros lugares, você ter experiências em outros estados, em outros países, e isso vai mudar muito a sua percepção de mundo. Por quê? Eu percebo que o carioca, ele acha muito normal essa violência toda, né, esse tiroteio todo dia. Ah, descer do ônibus e deitar na Avenida Brasília, na linha vermelha, isso é normal, só porque está tendo tiroteio? Acontece. Ah, tiroteio perto de casa, alguém levou uma bala perdida? Uma fatalidade, mas acontece. Ah, roubaram o meu celular na porta de casa e botaram a arma na cabeça do meu filho? Acontece. Ah, pegaram, sequestraram alguém? Acontece. Todas as coisas que eu estou falando com vocês aqui são coisas que eu já vi ou já ouvi. Então, isso são realidades. Coisas muito, muito piores no Rio acontece. Não estou falando aqui, pessoal, que o Rio de Janeiro é horrível. Não, o Rio de Janeiro é lindo. Sim, é um lugar muito bonito, mas a violência é muito alta. O povo carioca também, por sua vez, apesar dessa violência, é um povo muito alegre. Na sua grande maioria é um povo que sabe se receber bem. A partir de recepção hoteleira e tudo mais, eu acho que o Rio, não sei se é um dos melhores, mas deve estar entre os melhores, provavelmente. Porque o carioca sabe tratar muito bem o turista, é o que eu percebo isso. Mas agora vamos lá. E o que o Rio de Janeiro tem a ensinar para vocês? Tem a ensinar para vocês sobre a carreira, como eu tinha dito. O que ele tem a ensinar é o seguinte, que você precisa ter liberdade geográfica. É isso mesmo, você precisa ter liberdade geográfica. Você não pode depender do emprego que você não pode se mudar. Você tem que morar onde você está, exatamente, porque senão você vai perder o seu emprego. Você tem que ter liberdade geográfica de que, olha, está ruim aqui para mim agora, nesse lugar do Rio, eu quero ir para, não sei, para Curitiba, para Santa Catarina. Eu quero ir para o interior de São Paulo, que incluso eu recomendo, que é muito bom. Eu morei em Jundiaí, recomendo, é excelente, tá? A violência é muito menor do que no Rio. Mas você ter essa liberdade, ela é importantíssima, porque você não fica preso. Você não ama uma árvore para ter raízes naquele lugar ali, né? Você pode andar, você pode sair dali e ir para um outro local, né? E assim, eu sei que tem gente que gosta do local que você ama e tudo mais, mas a gente tem que ser sincero, imagina, no Duque de Caxias tem uns lugares onde tem todas barricadas já. Quem conhece o Rio sabe que isso aí é meio que comum. Já é todo fechado, já é tudo ali controlado ali pela região, pelos criminosos da região. Imagina que você acaba, que você está morando ali. E ali, para você entrar de carro e sair de carro, você tem que ter autorização, fazer todo o ritual. Baixar os vidros, atender, baixar os faróis, né? Acender a luz interna do carro, mostrar que é você, pedir permissão para poder tirar a barricada ali, para poder passar. Complicado. Conheço casos, assim, né? De pessoas que eu conheço que não podiam voltar para casa porque eu estava tendo tiroteio, então teve que dormir na casa de parente. Então, você ter essa liberdade, quando eu estou falando em questão de segurança, essa liberdade geográfica, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, vai mudar completamente. Eu falei aqui do Rio de Janeiro, mas, pessoal, São Paulo também tem violência, tem lugares que são muito perigosos, tá? Não tem tanto tiroteio quanto no Rio, mas tem lugares também que são perigosos. A capital em si, eu acho que é mais perigoso. Mas quais lugares que deve ter aí? O Espírito Santo teve uma época também, não sei se ainda está, que era bem violento. No Brasil tem vários lugares, infelizmente, né? Tem vários lugares que são bem violentos. Então, se você ter essa liberdade geográfica, que você não sabe como vai estar o dia de amanhã, ele te dá um poder de qualidade de vida. Olha, eu não gostei desse lugar aqui, esse lugar aqui está começando a ficar perigoso, vira aí que tem coisas erradas acontecendo aqui no bairro, não quero que meus filhos cresçam aqui. Você simplesmente pega as suas coisas e vai para outro lugar. E, como eu falei com vocês, eu já morei em Duque de Caxias, morei em Niterói, que também é um lugar muito, gosto muito, mas a violência, infelizmente, é muito alta. Apesar de ser um lugar maravilhoso, eu adoro Niterói, mas a violência é altíssima. Morei em São Paulo também, morei ali perto do Morumbi, na Checa da Santo Antônio, um lugar bom de se morar, mas perigoso também, porque tinha sequestro, tem muita gente ali que mora ali que tinha dinheiro e eu não tinha. Então, saí ali e morei no Guarapiranga também, que é um lugar bom, apesar de ser um lugar fora do condomínio, era perigoso e no condomínio era tranquilo, mas era um lugar bom também de se morar. Morei também em Jundiaí, sem sombra de dúvida foi um dos melhores lugares que eu já morei. É muito bom, a qualidade, e morei também em Curitiba, que no Brasil, para mim, assim, de longe, de longe, é o melhor lugar para se morar no Brasil, dos que eu já morei. Claro, você pode falar comigo, ah, mas tem Gramado, tem Canela, tem Santa Catarina, tem Blumenau, tem Brusque, tem vários lugares, Florianópolis. Eu entendo, eu não conheço esse lugar de viver, eu já estive em todos esses lugares, menos em Brusque, Blumenau, não tive o prazer de visitar, mas um dia ainda vou. Mas o que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte, ter essa liberdade de morar onde você quiser, viver onde você quiser, se mudar para onde você quiser, sem perder a sua fonte de renda, faz toda a diferença, porque não só na questão de violência, mas você também pode pegar e morar num lugar mais barato. Vamos supor que você está morando aí, não sei, vamos dizer em São Paulo. São Paulo é caro pra caramba, pessoal, é muito caro morar em São Paulo, você não faz ideia. São Paulo, capital, é caro. Então você está morando em São Paulo, capital, está pagando 3 mil de aluguel, 2 mil de aluguel, 1.500 de aluguel, não sei qual é a realidade de vocês, pagando tudo assim o preço da morte. Fala assim, cara, estou cansado disso daqui, eu vou para o interior. E aí você vai para o interior de São Paulo, então vai para Curitiba, e seu custo de vida já vai lá embaixo, já abaixo. E a sua qualidade de vida sobe. Porque o problema das capitais é que geralmente a qualidade de vida é baixa e o custo de vida é alto. Aí quando você vai para o interior, a sua qualidade de vida é alta e o custo de vida é baixo. Então essa é a liberdade, por isso que eu falo. A área de tecnologia é, assim, hoje, sem sombra de dúvida, uma das melhores áreas para se trabalhar. Ah, é fácil para entrar? Não é. De fato, não é, porque todo mundo quer trabalhar. Mas o que eu posso garantir para vocês é, muita gente desiste no meio do caminho. E pior do que isso, muita gente não sabe como se preparar. Está fazendo um monte de curso aí, um monte de coisa técnica, mas não faz ideia do que as empresas realmente precisam. Estão perdendo tempo ali. E é por isso que eu estou criando um conteúdo para poder ajudar vocês, tirar vocês do zero, até vocês estarem prontos, aptos para vocês poderem fazer uma entrevista e saber exatamente como se portar na entrevista, vocês terem se preparado, o que você tem que estudar, como é que são as avaliações, tudo isso. E de qualquer forma, pessoal, enquanto o material não estiver pronto, o que vocês quiserem saber, poxa, vou fazer uma entrevista, estou com uma dúvida, coloca aqui, Jefferson, quero estudar tal coisa, mas estou com uma dificuldade aqui, coloca no comentário, porque eu estou aqui para ajudar vocês. Eu sei que a realidade de cada um aqui é diferente, eu sei que tem pessoas aqui de classe média, classe média alta, às vezes até talvez aí, rico eu não sei, mas com uma quantidade de dinheiro razoável, que não precisa trabalhar, pode só estudar, mas eu sei que pessoas aqui também que estão ali ralando, são vigias, auxiliar de pedreiro, de construção civil, são pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão insatisfeitas no seu trabalho, que querem migrar de área para uma área que possa dar para eles mais qualidade de vida, coloca aqui no comentário qual é a sua dificuldade. Como que eu posso ajudar você a mudar de vida? Coloca aqui, se inscreve no canal para que você não perca os conteúdos, e dá o seu like também, porque isso vai ajudar a trazer mais conteúdos que façam mais sentido para vocês. É isso, pessoal. E você, o que você acha? Você quer ter liberdade geográfica, ou você quer continuar preso aonde você vive? Meu nome é Jefferson Rocha, e eu estou aqui a ajudar vocês a mudar de vida. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.